É verdade, acho que pôr a foto de casa é importante, ainda mais com duas vitórias. Então agora a gente fica feliz com o resultado, mas com isso, agora é trabalhar, porque o campeonato é longo e a gente precisa continuar contando. Dá uma nota pra sua estreia. Ah cara, é difícil eu falar, eu deixo pra vocês aí, eu fiquei muito feliz e agora tá continuando o trabalho. Tá certo aí. Clemson, vamos lá. Vou pedir só pra repetir algumas respostas, porque a gente tá entrando ao vivo agora. Como é que foi a estreia, né? Você passou na frente aí na fila já de alguns jogadores. Mas, quer dizer, chegou já com moral legal depois do campeonato paulista que você fez pela ponte. Ah cara, eu fico feliz, cara. Fico feliz pela oportunidade. É sempre uma honra poder vestir essa camisa e graças a Deus eu avalio como uma boa estreia. Só infelizmente não consegui coroar com um gol, mas faz parte do futebol. Agora eu continuo trabalhando duro pra poder entrar e fazer outros bons jogos. E a chance aconteceu, né? Você teve até personalidade, tinha o Rodriguinho pra passar, mas quis fazer o seu. O que aconteceu naquele lance? É, então. Como eu disse, o gramado é muito seco e eu vi o Rodriguinho livre, só que tinha um marcador chegando. Eu fiquei com medo de tocar a bola e a grama prender. Então eu optei por finalizar. Acabei virando o pé, mas o goleiro foi feliz também na defesa. Mas é coisa do futebol. É fração de segundos pra definir ali, mas tenho certeza que na próxima oportunidade eu consigo concluir em gol. Clemson, você é um cara sempre com os pés no chão, ponderado, né? Inclusive na sua estreia, falou dos objetivos que você tem traçados na sua carreira e tudo mais. Mas como é que é a sensação de estrear com a camisa de um clube do tamanho do Corinthians? Ah, cara, fico muito feliz, cara. É gratificante poder estrear com uma camisa de um peso tão grande como a do Corinthians. Mas, como eu disse, avaliei uma estreia como uma boa estreia, mas fiquei triste pela perca do gol. Mas é coisa do futebol, agora que tá continuando no trabalho pra poder continuar fazendo bons jogos. Você disse na sua entrevista de chegada no clube que conseguia fazer as três ou quatro posições ali da frente. Hoje você entrou mais aberto pelo lado esquerdo. Como é que você se sentiu ali? Você acha que ali é um bom lugar pra você iniciar sua caminhada no Corinthians? É como eu disse, cara. Eu acho que só a posição ali do nove que é um pouco mais difícil de eu fazer, até pela minha estatura. Talvez um falso nove, mas ali do meio pra frente, onde o professor quiser me usar, eu vou estar disposto. Eu consigo atuar em todas as posições ali do meio pra frente, então, fico feliz, cara. Fico feliz por ter entrado hoje na esquerda. Se tiver que entrar na direita, onde eu puder ajudar o Corinthians, eu vou estar preparado pra poder entrar e fazer o meu melhor. Obrigado. Obrigado. Vamos descruzar aqui. Se precisar sair pra outro cara, eu vou terminar no sítio. É uma manutenção. Passou muita gente, né? Fala, Arena. Primeiro, deixa eu te ouvir. Tudo bom? Tranquilo? Quero te ouvir sobre, cada vez mais, esse seu lado de garçom, né? O Jô teve uma chance lá, tudo bem que depois a gente ficou sabendo que ele estava impedido, mas acabou desperdiçando o que poderia ser mais uma assistência pra você. Sim, infelizmente, o Jô não conseguiu concluir o gol, mas depois eu tive outra oportunidade de servir o Rodriguinho com um passe muito bom, então eu fico muito feliz. Graças a Deus, conquistamos os três pontos. Agora é ir pra casa descansar, porque o próximo jogo vai ser muito importante. Ana, queria que você falasse sobre, nesse momento, liderar o campeonato. Claro que alguns jogos ainda vão acontecer, né? Mas pra quem estava querendo começar por baixo ali, comendo pelas beiradinhas, já sete pontos em nove, acho que é um bom começo. Sim, com certeza, apesar de todos que falavam da gente, nosso grupo tá fechado, estamos formando uma família, eu sempre falo isso nas minhas entrevistas. Então é isso aí, manter com os pés no chão, correr a cada jogo, com os pés no chão com muita humildade, que vamos fazer muito por merecer nesse campeonato. Parece que teve assistência hoje, né? Se o João não perdesse o gol depois. Não, mas teve a do Rodriguinho, né? Fui muito feliz em acertar aquele passe. Infelizmente o João não conseguiu concluir o gol, mas tem mais jogos pela frente, espero manter essa atuação e a próxima é ele fazer o gol pra ajudar a equipe. O que muda pra você quando joga o Romero do seu lado e hoje jogou o Clayson? Muda alguma coisa na sua função, taticamente? Bom, o Clayson chegou agora, tá se adaptando. O Romero faz muito bem a parte defensiva e ofensiva também. Um jogador que corre bastante e me ajuda muito. A característica do Clayson já é mais habilidoso, então... Veio pra somar, veio pra ajudar. São dois grandes jogadores que quando estão ali do meu lado me ajudam bastante. Araná, quero te ouvir sobre a sua característica que tem evoluído cada vez mais, que são os rolinhos que você dá nos adversários, né? Hoje o seu adversário não levou muito na boa, depois veio, te deu uma lambida. Não, é... Ele tomou uma caneta, só que fez a falta, né? Bom, é normal, eu sou marcador, né? O normal atacante tem que estar grandes lances. Só que eu não tomei caneta também, né? Isso que é importante. Mas eu fico muito feliz, né? Como eu falei, com os pés no chão, com muita humildade. Porque vamos chegar longe nesse campeonato brasileiro. Vamos ouvir aqui o Maicon. Vamos chegar no Maicon aqui, ó. O Maicon tá por aqui. Vamos ouvir o volante titular do Corinto. O Rodriguinho é o meio pela direita e eu tenho que fazer, às vezes, uma infiltração. Claro, com responsabilidade na marcação, eu tenho que ajudar o Gabriel, mas... Quando eu me sinto à vontade de fazer essas infiltrações, o Fábio me deixa à vontade. E as cobranças de faltas? Toda vez que tem uma falta, você tá do lado de áudio, mas ele não te deixa bater nenhuma. Não, não. Às vezes, é posicionamento da barreira, do goleiro. A gente olha tudo isso, né? Pra ver qual é o melhor batedor. Hoje, o goleiro armou mais pra ele do que pra mim. Mas eu tenho certeza, se pintar uma chance que o goleiro arme uma bola boa pra mim, ele vai deixar o bater, sim. Maicon. O Corinthians hoje criou muito, né, do que em comparação às últimas partidas, mas acabou não saindo tantos gols. Por que você acha que isso aconteceu hoje? Ah, primeiro, o Felipe fez uma grande partida, né, fez boas defesas. Acho que o nosso time criou bastante, como você falou, e falta caprichar um pouquinho mais. Hoje a gente caprichou no último passo, criamos oportunidades, falta agora caprichar nas finalizações. A gente vai acertar esses detalhes que faltam pra gente fazer grandes resultados ainda no brasileiro. Se você levar em consideração que o jogo tava impedido, quem que merece um puxão de orelha maior? Ele ou Cleisso? Não, acho que isso aí é natural. A gente tá sujeito, tá dentro do campo, tá sujeito a isso. Eram gols que nos deixariam mais tranquilos, mas segue. Acho que só trabalham muito e estamos sujeitos a isso. Obrigado, Michael. Parabéns pela atuação. Michael passou por aqui. A gente fica de olho ainda aqui na saída do Corinthians, né, porque afinal de contas o time vai viajar daqui a pouco. E o Cássio tá chegando por aqui. Vamos pegar. Vamos chegar no Cássio. Cássio, palavrinha aqui ao vivo, por favor. Primeiro, te perguntar sobre essa mão, o que aconteceu na sua mão. Tá tudo bem? Tá, tá, sim. É só uma precaução mesmo. Eu tive um problema no dedo, mais aquecimento ainda. Mas nada demais. Mais por deixar imobilizado pra não ficar batendo, mas não atrapalha em nada. Mais um jogo sem tomar gols. Em contrapartida, o Corinthians também criou muito. Você vê essa evolução também? Porque a gente vê que cada semana o Cariri tem pra treinar, o Corinthians volta com alguma coisa diferente, volta mais intenso, volta um pouco melhor mesmo. Não, foi bem. A gente fez um bom jogo. Lógico que alguns momentos devem ter feito mais gols e dado mais tranquilidade no decorrer do jogo. Infelizmente não conseguimos, mas conseguimos ter a consistência defensiva. Eu acho que o pessoal da frente também contribuiu bastante. Então, no contexto geral, foi bom. Foi importante. Uma vitória importante. Três partidas, somar sete pontos, seis pontos fora de casa. Acho que é um passo muito bom. É um começo muito bom, mas nós temos que ser regular. Agora vamos para um clássico em casa, onde com certeza vai ter um grande público na frente da nossa torcida e vamos em busca de mais três pontos. Cassio, queria que você analisasse pra mim, se for possível. A defesa de 2012, a de 2015 e essa agora. Dá pra dizer qual que é a melhor? Ah, 2012, né? Acho que tem toda uma história 2012, mas que bom que eu pude contribuir com a minha equipe. Muitas vezes eles evitam que a bola chegue em mim e no final ali apareceu uma oportunidade da equipe adversária marcar e eu consegui evitar o gol ali, ajudando e contribuir pra gente conseguir essa vitória. Você acha que as suas defesas são iguais? É, é diferente. Como eu falei, tem outras vezes. É muito difícil e tu vê o grau de dificuldade das defesas. Assim, porque tu vai ver quando tu vê o replay da defesa, mas eu não cheguei a ver ainda. Mas o pessoal parabenizou ali pela defesa no final do jogo. Mas é importante, como eu falei, estar ajudando o conjunto, o time todo. Acho que quando se ganha, ganha todo mundo. Cassio, mais um jogo sem tomar gol da defesa. E é o segundo jogo consecutivo que tem mudança nas peças, né? Isso é um ponto positivo pra quem? Pro Carilli, pra qualidade dos zagueiros ou conjunto de todo mundo? Acho que o jogo é todo mundo. Acho que a partir do momento, quem vem jogando, quem entra, sabe que pode confiar nos jogadores que vêm jogando. Infelizmente, o Babuena tem uma lesão, a gente teve que mudar a defesa. Mas a gente é muito tranquilo quanto a isso, porque tem confiança em todos os jogadores. Tem outros jogadores que entram no lugar. E a gente tem o Vils também que tá voltando. Então, infelizmente, vem perdendo alguns. Alguns estão voltando. Então, é importante que todo mundo que tá entrando, tá tentando contribuir, tá tentando ajudar. E eu acho que essa evolução, essa qualidade, continua no mesmo nível, independente do jogador que jogue. É fruto de treinamento. Lógico, é o Carilli que organiza, que é o cara que manda, é o cara que organiza tudo. Então, eu tenho grande mérito nisso.